o café consular pessoal tô mostrando para vocês tudo que eu troquei aqui do carburador tá da pampa pampa 89 cht esse carburador foi trocado esse kit tá comprei esse kit que ele já não tava eu já tinha limpado ele algumas vezes beleza bem esse kit aqui eu já tinha limpado algumas vezes porém é essa peça aqui ó ela já tá toda marcada com o tempo tá vendo aí todo o sinal dela tudo até com o desenho do próprio carburador e a outra parte dessa aqui que aquela inteira aqui o que é que é aberto que fica na cuba ali o que acontece ela perto de onde entra já no próprio motor ela já tava toda descolada e toda feia tá tava com marca de como se tivesse grudando e desgrudando assim sabe que é um negócio estranho que você vê que passa a compreensão da última vez que eu limpei o carburador que foi exatamente há uns três ou quatro dias atrás eu fiz a limpeza geral nele em tudo tá não cheguei tirar o diafragma nenhum deles não mexer isso mas fiz a limpeza completa limpei os quatro os quatro giclete tem e o carro ficou bom para andar só que não dava lenta e o carro ficava oscilando e aí dependendo do jeito que você tá acelerando você tira o pé do acelerador o carro morre entende quando você vai passar uma lombada por exemplo você tirou o pé ali do acelerador colocou o pé na embreagem para trocar de marcha o carro muitas vezes ele falhava ele desligava eu suspeitei que seria a área entrando nas juntas então comprei essa junta montei aqui tirei também só esse diafragma tá ele já tava meio não tá cortado mas já tava meio ruim tá vendo meio ressecado olha a cor que tava aqui já dentro tudo enferrujado troquei esse diafragma troquei esse outro pequenininho que é bem simples é só desparafusar com cuidado trocar o diafragma do jeito e da mesma posição que tava fechar de novo apertadinho certinho acabou o problema a outra peça dessa aqui eu tirei do copinho ali onde vai debaixo do carburador que já vai entrar ali na no coletor ali para entrar no motor eu tampei os furos lá com sacolinha com muito cuidado para poder não cair sacolinha lá dentro raspei tudinho que ela fica grudada por causa da caloria do motor raspei tudinho depois está tudo raspado tudo certinho aí sim que eu fiz a que eu coloquei a outra junta lá coloquei essa junta por cima essa aqui é a que vai na metade do carburador ali tá troquei tudo parafusar o carburador tem que tirar esses quatro parafusos tá do outro lado também e soltar a mangueira primeiro essas mangueira aqui soltar o cabo do acelerador esse aqui é o cabo da do afogador esse aqui do acelerador para tirar o carburador fora já soltei os parafusos aqui ó e desse lado tá ó eu já fiz a limpeza dele esses dias então olha aí beleza limpinho aqui tá só com o marco ó e agora eu vou fazer a primeira partida do dia tá troquei ontem o barulho que vocês virem do motor andando foi ontem mesmo depois que eu andei para testar tudo e hoje eu quero dar a partir de a partir da frio para ver se como vai se comportar beleza já desengatado vamos puxar o afogador vou colocar a chave nesse chave no liga vamos dar a partida aqui lembrando que tá meio frio tá só com o fogador puxado tá detalhe eu não injetei de propósito só para mim testar eu não injetei gasolina só puxei o afogador e dei partida vou deixar ligado um pouquinho e tirar aqui para ver se ele vai assumir uma lenta beleza aguarde aí aqui é o freio de pé aqui eu não tô acelerando o pé tá aqui por costume mas não tá acelerando tá bom já fiquei feliz que pegou sem precisar de injetar gasolina tá só puxando o afogador ó esse aqui ainda tava bom do lado de cá mas tava bem determinado já ó vai saber quando foi trocado isso aqui o carro tem sete meses que eu adquirir ele acabei aprendendo a mexer porque não acha mecânico para poder arrumar tá você vai nas mecânicas mecânicas só quer mexer com carro a injeção fala que é calculador a álcool o cara não quer mexer aí você fala tem alguém para indicar camarada falar rapaz não conheço ninguém não hein ou seja você tem que aprender fazer manutenção no teu carro naquilo que for o básico aquilo que é o básico essencial e eu particularmente eu gosto muito de regulagem eu que regulo minha moto minha moto era álcool também eu que regulava ela gasolina eu que regulo eu que limpo e o carro aqui é a mesma coisa ó o barulho já deu uma firmada vamos ver aqui talvez ele vai morrer ainda porque não tá bem quente né olha lá ainda tá com o afogador um pouquinho vamos dar uma pisadinha para ver antes de tirar o afogador ó agora eu vou tirar o afogador tá com um barulho bonito ó com a primeira partida frio o segundo estágio tá abrindo certinho bom vamos tirar o pé do afogador então do acelerador não ele ainda não vai firmar tem que esquentar um pouco mais para quem acabou de ligar o carro também né não dá para ligar já sair assim né talvez até se eu fechasse um pouquinho mais o ar deixasse entrar um pouquinho mais de combustível talvez ele ficaria um pouco melhor para pegar a lenta logo cedo mas ontem quando ele estava com o motor já quente estava tão bom para andar que provavelmente eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo só deixar o afogador puxado um pouquinho se eu resolver também fechar o ar a regulagem é mesmo só fechar o ar um pouquinho ver se o carro não vai morrer se o carro morrer acelera um pouquinho mais ele aí fecha o ar um pouquinho até ficar certinho todo mecânico eles falam que o ar você tem que ir soltando você tem que sentir o motor acelerar sozinho quando o motor acelerar e ele se continuar soltando devagarzinho se o motor for perder a aceleração aí você volta um pouquinho esse é o ponto só que se você for ver dependendo do jeito que tiver acelerado ali no no próprio parafuso do carburador da marcha lenta se ele tiver mais acelerado o que acontece se ele tiver mais acelerado o ar vai dar uma regulagem e se você colocar mais lenta você vai ter que regular o ar também eu estou te falando pelo meu carburador talvez no seu não precise mas o meu carburador se tiver com a lenta um pouquinho maior um pouquinho mais de lenta sabe ele vai fazer isso daí entendeu ele começa a oscilar um pouco a marcha lenta e como que eu sei o barulho do carro não fica estável ele fica acelerando e abaixando mesmo que é pouquinha coisa coisa pouca mas eu escuto isso daí agora quando eu mexo no ar ele alinha aí fica alinhadinho é isso aí ó vou tirar aqui para ver vou tirando, 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 tirando estou tirando ó só que assim eu sou um pouco um pouco exigente eu não gosto de deixar o carro muito acelerado principalmente quando você está andando quando o carro está com motor quente eu gosto de deixar ele carrinho velho mas tem que ser bom tem que estar tudo certinho tanto é que olha estou sem os pés vocês viram aí que eu estou gravando tem oito minutos que eu estou aqui no dentro do carro então já deve ter uns cinco que eu liguei o carro lembrando que se eu precisar de sair é só puxar o afogador o carro ligou acelerou um pouquinho eu já saio com o carro com o afogador puxado um pouco daqui a pouquinho ele já está quente e já tirou o afogador e acabou aqui eu estou ligando só para a gente testar beleza beleza ó estou tirando o pé acelerando para vocês verem aqui agora ele está alinhadinho então é isso aí para mim aqui deu resultado troquei tudo junto então o problema é que não estava estabilizando na lenta e estava desligando quando acelerava forte assim ó e tira o pé ele é afogado então agora já está alinhadinho beleza é isso aí pessoal forte abraço e Deus abençoe